O estudante de licenciatura em letras da UFG, Marcos Soares, é um dos mais de 85 mil jovens do estado de Goiás que usa do passe livre estudantil para ir até a instituição de ensino onde estuda. Ele integra a coordenação do Diretório Central dos Estudantes da UFG, o DCE, e conta como a gestão se manifestou em relação à mudança do passe livre. O DCE, junto com a Superintendência de Juventude e a Praia, durante uma reunião, procurou priorizar os alunos da UFG na produção dos cartões. Porque quando nós iniciamos a primeira reunião entre Praia e Superintendência de Juventude, nós tínhamos a notícia de que passaria-se um mês para os alunos poderem ter o cartão em mãos. E nós, junto com a Praia e a Superintendência, chegamos ao resultado de pelo menos uma semana para que os alunos pudessem ter o novo cartão em mãos. O número de viagens por mês continua o mesmo. São 48 considerando idas e voltas diárias dos estudantes. Elas também continuam a não ser cumulativas, ou seja, não podem ser usadas fora do período original. Mas agora os créditos serão depositados de maneira pós-paga, diferente da dinâmica anterior. A mudança pretende solucionar problemas que aconteciam com o antigo sistema, como explica Ricardo Costa, Superintendente da Criança, Adolescente e Juventude do Estado. Algumas inconsistências foram identificadas. Quando a gente percebe que um, dois, três estudantes reclamam por alguma situação de recarga do cartão, é porque a gente deve agir. A partir do ano de 2023, todos os alunos beneficiários do passivo estudantil precisam coletar um novo cartão. Especificamente, os alunos da UFG, eles já terão o seu recadastro realizado de forma automática pelo governo do Estado para agilizar o processo e já, a partir do dia 9 de janeiro, poder ter o seu cartão, já coletar nessa semana inicial para já poder fazer o uso do cartão do passe livre estudantil. 12.810 estudantes da UFG terão o recadastro do passe livre estudantil feito automaticamente. Os beneficiados devem checar os seus e-mails cadastrados entre os dias 9 e 17 de janeiro para agendarem a entrega do novo cartão em uma das agências do VAPT-VUPT. Os alunos da Universidade Estadual de Goiás também devem aguardar a comunicação oficial por e-mail para a retirada do cartão. Já aqueles que ainda não têm registro no passe livre ou não estudam nessas universidades, devem fazer o cadastro ou recadastro manualmente no site da Juventude e agendar a retirada. A garantia de transporte gratuito é essencial para a permanência de estudantes na universidade, como avalia Jordana de Castro, diretora de atenção estudantil da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG. Se a gente pensar hoje no perfil do estudante da UFG, a maioria do nosso perfil, do nosso estudante, tem renda per capita. Abaixo de um salário mínimo e meio, o passe livre estudantil foi uma conquista de muita luta do movimento estudantil para dar o direito para ele, para ampliar as condições dele ser estudante. Não basta o sistema de cotas, não basta a aprovação desse estudante, a entrada dele na universidade, se a gente não oferecer condições para que ele possa permanecer e ter êxito em sua conclusão de curso.